Bom dia, buenos dias. Costumamos fazer os eventos em Olivença de maneira bilingue, mas hoje é dia mundial da língua portuguesa e é a hora de falar. É um dia importante, o dia 5 de maio. Esta aventura da língua portuguesa começa há oito séculos, mas em 2009 a Cplp decidiu que a identidade essencial dos povos desta comunidade lusófona deveria celebrar a língua e a cultura. Então assim determinou que o dia 5 de maio seria o dia da língua portuguesa. E em 2019 as Nações Unidas, na sua 40ª sessão, decidiu e determinou que seria dia mundial da língua portuguesa. Em Olivença temos vindo a celebrar a língua portuguesa desde 2020, é o quarto ano. Apesar da pandemia nós continuamos a celebrar o dia mundial da língua portuguesa, consideramos que é importante. Aproveitamos a participação das escolas, na altura. Logo vamos ter aqui também os estudantes, mais tarde. E pretendemos fazer este programa que penso que é um programa muito compensado, muito completo, onde temos intervenção de escritores, escritores e editores, uma pequena obra de teatro dos alunos da escola secundária pública, de Olivença. E também temos, da parte da tarde, a intervenção de especialistas da língua. E não podia faltar o componente lúdico, como é a música, com dois artistas que nos vão animar a festa através da língua. A língua portuguesa é uma língua em expansão, é uma língua que está em todos os continentes e é essa a realidade. Não podemos esquecer que a língua portuguesa em Olivença se fala há 700 anos. Hoje é mais um português padrão na aprendizagem porque nos anos 60 do século passado, pois essa língua materna que se falava em casa se foi difuminando e as gerações vão aprendendo a língua do português normativo. É importante o multilinguismo. Nós não podemos esquecer... Nós não podemos esquecer esta obra entre o Instituto de Cervantes e o Instituto de Camões, onde nos vem falar da projeção internacional do espanhol e do português, da importância da proximidade linguística, do seu potencial económico e consideramos que Olivença é precisamente esse ponto de encontro das línguas, onde a língua portuguesa e a espanhola convivem, serve para a convivência dos povos, para a tolerância, para a aproximação e Olivença é precisamente esse exemplo de multilinguismo, de onde a convivência pode ser um exemplo de símbolo de paz. Sem mais dilações, vou dar início ao ato institucional. Se em algum momento eu tiver algum erro, algum lapso, a minha memória não está nos melhores momentos e então eu peço desculpas já de antemão. Tenha intervenção o presidente da Câmara de Olivença, o excelentíssimo alcalde de Olivença, don Manuel González Andrade. Tenha a palavra. Bom dia a todos e a todas. Vai ser bilingüe, Eduardo, porque eu vou fazer em castellano, com o qual vai ser bilingüe também esta inauguración. Em primeiro lugar, meu agradecimento aos que estáis aqui, especialmente aos que os habéis desplazado até Olivença e aos que vão participar hoje, neste dia. Como disse Eduardo, eu não recordava que eram quatro anos, mas, bom, são já quatro anos, celebrando este dia mundial de la lengua portuguesa, que para os oliventinos e as oliventinas deve ser também um dia importante e é o que pretendemos trasladar desde o Ayuntamento, celebrándolo de maneira institucional. E, além de agradecer a todos os que habéis venido e a todos os que vendrán, eu acho que temos uma jornada bastante amplia e bastante intensa sobre a lengua portuguesa para dar conhecimento de algo do que comentou o Eduardo, a apertura que pode ter ao mundo daquele que conhece a lengua portuguesa e o que significa a lengua portuguesa hoje no mundo, pois eu não posso deixar de agradecer especialmente a Aucla, a Aucla que ha colaborado estrechamente, muito estrechamente, o que vem fazendo sempre, mas especialmente neste dia de hoje, neste 5 de maio de 2023. Portanto, Dr. Víctor Ramallo, como sempre, graças, graças por a colaboración, graças por estar aqui, igual que ao Dr. Rivera e Castro, o que nunca faltai. Este dia de la lengua portuguesa, como o Dia de Portugal, como tantas celebraciones que desde o Ayuntamento facemos por estrechar aun máis as relaciones, non se entendería se non estivésseis vosotros aquí, igual que non se entendería cando vamos a Lisboa, cualquier tipo de cuestión relacionada con Olivenza, que sempre estáis tamén. Portanto, graças de verdade, graças de coração a os dois, eu creo que un trocito dos corazones dos oliventinos estáis os dois. E vamos a procurar desde o Ayuntamento que estéis e que sigáis estando e que perdure en o tempo o trabajo que habéis hecho por acercar posturas, por desdibujar del todo as fronteras e por acercar a lengua e a cultura portuguesa aos oliventinos e por acercar aos oliventinos á lengua e á cultura portuguesa en Lisboa. E isto, máis allá de que forma parte de nosa identidade, de noso passado máis reciente. De hecho, se dos oito siglos de historia de Olivenza durante cinco hubo presencia absoluta da lengua portuguesa no municipio, non é que só forme parte de noso pasado máis reciente, sino que é que ha formado máis parte de nosa vida, do conjunto da historia que a lengua castellana ou a historia de España. Por iso, que mínimo que celebrar este día, que mínimo que celebrar o Dia de Portugal, que mínimo que seguir trabajando en esta dirección que creemos que pode dar outra visión en unha apertura a nivel mundial, tenendo en cuenta a dimensión de lo que implica a lengua portuguesa, los olivetinos e las olivetinas e que mínimo que desde o Ayuntamiento pongamos todas as herramientas e demos todas as facilidades para que aquellos que quieran trabajarlo, para que aquellos que quieran acogerse a ella podan hacerlo. Algo ha comentado Eduardo con ese libro, ese libro que por cierto creo que é mío ese libro, Eduardo, me lo tienes que devolver. Entiendo que tú lo has leído, yo todavía no he podido porque lo tienes tú, pero ahí se constata lo que significa la lengua portuguesa en el mundo, no solo desde el punto de vista de la identidad, no solo desde el punto de vista del conocimiento de otra lengua, no solo desde el punto de vista de la cultura, sino también desde el punto de vista económico, lo que implica y lo que puede implicar para aquellos que conozcan o hablen la lengua portuguesa. Y en Olivenza tenemos una excelente oportunidad. Indudablemente, cualquiera puede aprender cualquier lengua, cualquiera puede aprender cualquier idioma, pero en Olivenza tenemos más facilidades por esa historia porque también estamos intentando continuamente, aunque el camino es muy lento, los resultados se vayan muy lentamente, pero estamos intentando inculcarlo, estamos intentando poner herramientas a disposición de la gente para que aquellos que estén interesados pues la aprendan y participen de esta cultura que es nuestra cultura. Y en esa dirección vamos a seguir caminando. Me preguntaba ante el periodista al que le agradezco que esté aquí con nosotros hoy que cuál era el objetivo, que si aquello que comenté hace años que mis abuelos hablaban portugués y que ese era nuestro objetivo volver a conseguirlo, que si eso se ha logrado, yo creo que no hay que poner un fin como objetivo, yo creo que esto es un camino de recuperación de la lengua, un camino lento, un camino complejo sobre el que debemos seguir trabajando pero sin pensar en el fin, disfrutando ese camino, que es verdad que hay algunos fines que tenemos pero no son más que objetivos para el reconocimiento de la identidad y de la cultura, como el tiempo que ya vamos trabajando en que sea bien de interés cultural y que todavía no lo hemos conseguido y que seguiremos haciéndolo pero cuando se consiga, si se consigue, ese no es el fin, el fin es seguir poniendo herramientas al servicio de la gente, el fin es seguir dando facilidades a la gente en Olivenza para que tengan la opción si quieren de aprender la lengua portuguesa, ese sí sería el fin, alcanzar ese bilingüismo que hubo en su día, yo creo que es un reto muy complejo, de hecho ya el portugués que se puede estar enseñando hoy no es aquel, aquel es con el que queremos que sea bien de interés cultural para que no se pierda del todo que es el portugués o liventino pero que más allá de tener un fin lo que queremos es seguir trabajando, seguir que la cultura de la lengua portuguesa poco a poco vaya calando en el conjunto de la población y aunque el camino es lento y difícil bueno pues hay algunas cuestiones que poco a poco se han ido consiguiendo y si uno echa la vista atrás pues en materia lingüística relacionado en este caso con el portugués pues creo que estamos mejor de lo que estábamos hace algunos años nos acompaña también Oikini que fue director del Corojo Público Francisco Ortiz que también vivió aquella petición de la sección bilingüe para infantil que conseguimos de la Junta de Extremadura un hito importante que nos abrió puertas y que nos ha abierto puertas a seguir trabajando en esta materia nos hay que agradecer al conjunto de la comunidad educativa también de educación secundaria y de bachillerato que están también involucrados y concienciados de que Olivenza tiene características singulares que tiene características especiales sobre las que hay que trabajar y continuamente están colaborando con el Ayuntamiento de Olivenza especialmente a través del área de lengua y cultura portuguesa a través de de Eduardo porque nos parece fundamental que esto se inculque en los niños y en las niñas especialmente más pequeños y Eduardo también ha estado yendo al colegio concertado ha estado yendo a la guardería para inculcar a los niños y a las niñas la enseñanza de la lengua portuguesa y una anécdota que a mí me llama muchísimo la atención sobre lo que es la lengua materna que en este caso es que la lengua materna de mi hijo es el portugués mi hijo vive en Olivenza va a la guardería en Olivenza esto está más quizás que se grave pero por las tardes lo está criando mi madre porque mi mujer trabaja y yo tengo un horario que es imposible de atender o sea está conviviendo con el castellano continuamente pero su madre habla en portugués y el niño habla más portugués que castellano una anécdota insisto en este caso personal sobre lo que significa la lengua materna y lo que habrá significado para tantos oliventinos y oliventinas esa lengua materna que fue el portugués durante más de cinco siglos así que yo sin más voy a dar paso a doctor Víctor Ramallo al que le vuelvo a agradecer que esté con nosotros un año más al que le vuelvo a agradecer igual que a doctor Iberi Castro la colaboración siempre con Olivenza que siempre tienden la mano para que Olivenza siga avanzando en materia lingüística en materia cultural en todo aquello que afecta a la vida de la gente a todo aquello que afecta a la vida de los oliventinos y las oliventinas y a los que desde aquí voy a decirles que algún día tendréis que venir los dos para que los oliventinos y las oliventinas os hagan un reconocimiento para que vuestro nombre siga en esa historia por la que tanto habéis trabajado también así que nada más y muchas gracias 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 alcalde las palabras del alcalde creo que dejaron bastante claro la importancia de la lengua en el trabajo que se ha venido a hacer pero tenemos que continuar a trabajar tenemos que continuar a aprofundar porque ainda vamos no inicio del camino y la lengua es como las plantas es preciso regarla todos los días si no regamos las plantas mal de camino no es esta jornada está a ser organizada en conjunto por la cámara para el ayuntamiento de Olivenza por la cámara de Olivenza y por la UCLA Unión de Cidades Capitales de Língua Portuguesa es un enorme placer poder contar y que mucho agradecemos siempre con el secretario general de la UCLA con el Dr. Vítor Ramalho que nos ha acompañado ya ha varios años quer en las jornadas del día mundial de la lengua portuguesa quer en los días de Portugal el día de Camón y las comunidades el 10 de junio y también agradecer el trabajo de los funcionarios de la UCLA y agradecer a los mis colegas del ayuntamiento de Olivenza de la cámara de Olivenza siempre por el esfuerzo que se hace Dr. Vítor Ramalho tiene la palabra si se hace ahora muy buen día yo quería naturalmente antes de más nada agradecer mucho el contributo que tiene dado en la aproximación entre las ciudades de lengua portuguesa de los varios países que la integran que son asociados de la UCLA que son en este momento cerca de 60 y que no son apenas ciudades de los países de lengua oficial portuguesa porque hay tres ciudades donde se habla también el portugués donde las relaciones históricas con Portugal son fortes y la primera de las cuales es naturalmente Olivenza cuja participación en las actividades de la UCLA es muy permanente y debe se singularmente a dos personas que no puedo dejar de citar en primer lugar el propio alcalde Manuel que es una persona incansable en este esfuerzo pero también Eduardo Machado que está aquí presente siempre a aproximar estas ciudades y a aproximar las nuestras identidades pero también muchísimo el doctor Ribeiro y Castro que ya fue aquí referenciado pero que es incansable que ha sido incansable quer que no movimiento que creó Defensor de la Língua Portuguesa quer que la presencia muy significativa en todas las invocaciones del 10 de junio y no solo la posibilidad que abrió para que muchos oliventinos tengan hoy y justamente la dupla nacionalidad la portuguesa y la española estando por tanto los cumprimientos a estas dos personalidades para além de mi querido amigo Manuel Presidente Alcalde aquí de Oliveza mas también de la señora Vereadora que tuvo la gentileza de estar aquí presente y las asociaciones representativas nominadamente la Língua de Ana que ya vi que está también aquí y obviamente todos los intervenientes en esta sesión nosotros tenemos mucho orgullo en participar más una vez nesta iniciativa a que en la participación de la Ucla haya dos artistas que seguramente van apreciar de língua portuguesa un São Tomense que reside en São Tomé e Príncipe os São Tomenses solicitam siempre que haja una referencia a las dos dos ilhas São Tomé e Príncipe mas también a una cabo-verdiana que reside o Tonecas que es de São Tomé e Príncipe reside em Lisboa a longos anos es un cultor también de língua portuguesa como van constatar a mesmísima cosa que sucede con Márcia que viene aquí también cantar y que es cabo-verdiana Começando pela importancia destas participações é útil registrar que a identidad cultural expressa através da música dos nossos países resultou de um encontro secular de culturas nomeadamente em Cabo Verde e daí a Morna que hoje é património imaterial da humanidade resulta desse encontro cultural histórico entre os dois povos de Cabo Verde e o português a mesmíssima coisa por exemplo do que sucede no Brasil com o samba ou o que sucede em Portugal com o fado portanto há um cruzamento histórico entre os nossos povos e países que fez adaptar e desenvolver aspectos culturais relevantíssimos que hoje são marcas de todos os nossos povos e países Olivença Séntio mas também a outra cidade que é não pertença de um país de linha oficial portuguesa que é Santiago de Compostela capital da Galiza e por isso mesmo é justo que um responsável de uma associação galega esteja aqui presente o português tem origem no galaico português como toda a gente sabe e nós portugueses temos uma facilidade muito grande em entender o galego como se fosse português e a mesmíssima coisa relativamente ao castelhano em geral e portanto isso une-nos muito e a mesma coisa sucede com a língua portuguesa em Macau na região administrativa especial de Macau que é outra cidade que desde a primeira hora pertence à Ucla eu estou a falar a espaços porque sei que compreendem melhor eu percebi isso quando fui secretário de Estado adjunto da Economia em Portugal e tive uma sessão em Madrid e na altura o príncipe das Astúrias hoje o rei de Espanha veio ter comigo e disse-me você falou muito devagar e a vossa língua é tão bonita de facto e eu entendi tudo e a partir daí realmente quando falo para pessoas como aqui em Olivense que é mais fácil de entenderem procuro também falar a espaços embora saiba que a mulher do senhor Alcalde é portuguesa que canta também o fado e portanto é e o filho por efeito disso como aqui foi referido tem a língua materna também o português essa língua materna é impressionante que por exemplo em Angola neste momento um país de língua oficial portuguesa o português é uma língua materna já e uma parte significativa da população só usa o português como língua e uma porcentagem muito significativa para não falar no Brasil que é praticamente um continente em que não é possível de quem quer que seja não falar em português porque é a língua materna é a única língua materna de facto é o português ou em Cabo Verde também e naturalmente nós geramos depois outras línguas que são também línguas maternas como é o caso de Cabo Verde e da Guiné que é o crioulo em que 80% das palavras resultam do português e é esta missionização cultural que está aqui em cima da mesa o Alcalde é um homem com uma grande visão premonitória do futuro é verdade que eu te digo e é preciso ter uma grande visão para perceber a importância do futuro da nossa língua vamos ser claros nós estamos a viver transformações geoestratégicas à escala planetária enormes para não dizer brutais o mundo que se está a iniciar não vai ser mais o mesmo vai ser diferente ora bem a língua portuguesa falando dela é uma língua que tem por fronteira entre os nossos países a mesma fronteira que é o mar todos eles e é pelo mar que circulam 95% dos bens comercializados à escala planetária que riqueza é esta temos que aproveitar melhor do ponto de vista económico porque a língua portuguesa é também um instrumento económico quem o percebeu bem foram os chineses que quando Macau se integrou na República Popular da China como uma das duas regiões administrativas especiais da República Popular da China Macau passou a ser a plataforma de relação com os países de língua oficial portuguesa e a China criou um fundo e um fórum específico para essa cooperação porque tem atenção e quer ser como diz que vai ser ou pretende ser a maior potência mundial em 2050 que não pode deixar de economicamente contar com a língua portuguesa como um instrumento e esse fórum foi dotado de verbas muito significativas desse confundo todos nós sabemos a dimensão da China e eu estou a falar do ponto de vista objetivo independentemente de qualquer outro juízo Macau é a porta de abertura na relação empresarial só que neste momento é muito mais do que isso porque há várias províncias que integram a grande Bahia onde há liberdade de circulação empresarial em que Macau está integrada e é um mundo novo em que os empresários dos nossos países podem fazer negócios nessa grande Bahia com maior liberdade do que qualquer outro é por isso que nesse fórum que é presidido por uma senhora chinesa há o secretariado que integra cada um dos nossos representantes nela portanto isto é um mundo novo eu estou-vos a falar da língua portuguesa que nós entendemos totalmente quando falam em castelhano totalmente não é preciso tradutor nenhum mas é mais sério isto porque o Brasil é o maior país da América Latina em termos de extensão e em termos populacionais as relações do futuro ibero-americanas têm que ser um caso não podem deixar de ser um caso sem complexos de passado porque a Europa tem tudo a ganhar com isso quem estabeleceu historicamente a relação com a África desde Tordesilhas foi Portugal é verdade que a Espanha teve a influência e tem na língua na Guiné Equatorial mas é interessante resultado também de negociações com Portugal por causa do alargamento da extensão do Brasil como sabem bem bem e portanto esta realidade é a realidade dos nossos dias a América Latina tem a ver muito com a língua castelhana para não dizer totalmente exceto o Brasil e como nós nos entendemos e compreendemos e percebemos que o novo passo da história o novo ciclo em que vamos entrar é outro vocês sinceramente pensem vamos pensar todos o que representa esta aproximação das línguas e dos povos e países eu tenho acompanhado muito os novos debates que há aqui em Espanha sobre o novo iberismo nós não temos nenhum complexo relativamente a isso porque é uma nova etapa diferente ninguém quer Estados Federados novos é impossível Portugal tem a independência como sabem há 900 anos praticamente e é mesmo e a língua é impossível mas agora temos uma realidade a julgar que aproveita a Europa a Europa tem como interlocutor em África Portugal e como interlocutor na América Latina os dois países isto é claro como a água e mais nós somos a primeira língua mais falada do Atlântico Sul Portugal a primeira o que é que sucede se tivermos capacidade para irmos longe temos que perceber que o país o segundo país da América Latina o afrota naval ou seja de guerra mais sério é o Brasil o primeiro como sabem é a Colômbia o Brasil tem 8 mil quilómetros de costa uma frota importante numa altura em que a comunidade internacional tem que resolver o problema da África em termos do que sucede nos ataques que continuam a existir na Somália ou no Golfo da Somália na zona da Somália no Golfo da Guiné quem é que vai proteger essas costas? nós temos um contributo aí a dar e ainda por cima o homem que está na ONU fala português e é português estas questões não são questões sérias e o português é uma língua em crescimento enorme uma nota sobre isto no final deste século como o Brasil está a decrescer em população porque a taxa de natalidade é baixa mas em África a taxa de natalidade é muito elevada Angola vai ser o maior país de língua portuguesa como língua materna no final do século deste século é já é já e Moçambique também o poderá ser em termos do Brasil porquê? porque a natalidade destes dois países é de 5 a 7 filhos por mulher é tão simples como isso portanto nós temos aqui o futuro a ganhar esse futuro não é por acaso que atribuiu um prémio Nobel da literatura a um português não é por acaso vocês já o estiveram também não vou aqui citar como é óbvio mas havia muitos outros homens e mulheres que podiam ser prémios nobres a escrever em português olha em Portugal hoje mesmo vai ser atribuído o prémio camões a uma moçambicana xiziana hoje hoje mas virmos a pujança da língua portuguesa os romancistas absolutamente excepcionais brasileiros que tocam a humanidade porque tocam mesmo são tantos que não vale a pena estar a citar rigorosamente nenhum mas também cabo-verdianos em que nós quando conversamos com as crianças sabemos o que é a cultura viva do povo ou em Santo Mé vão ouvir os tunecas prazeres ele é na verdadeira acessão da palavra um poeta seguidor do mal do Espírito Santo de tantos outros da Manuela Margarido e por aí fora Ora bem esta sessão é disso que trata e nesta sessão vamos ouvir a seguir à minha intervenção um candidato a ex-presidente da República de Portugal que é o professor Sampaio da Nova professor catedrático que foi reitor da Universidade de Lisboa foi embaixador da Unesco e deve sair muitíssimo eu não ouvi a gravação mas deve ser muitíssimo o facto de como embaixador na Unesco ter dado um contributo para que a língua portuguesa fosse o dia mundial para além dele teremos também uma outra intervenção de vídeo de dois escritores eu acho que qualquer deles merecia o prémio Nobel estou-me a falar sinceramente o Miyakoto e o Agualusa pelo teor das intervenções vão sentir isso para além da música que vai haver mas também vamos ter uma intervenção no final de um amigo do Alcalde que é o presidente da Câmara de Lisboa Carlos Moedas o engenheiro Carlos Moedas porque é neste momento ele o presidente da Comissão Executiva da UCLA já vos falei noutros intervenientes de personalidades de cultura estão aqui presentes também e por todas essas razões ou da Galiza por todas essas razões é um orgulho estarmos aqui que tem antecedentes tem antecedentes no Eduardo Machado tem antecedentes aqui no Ribeiro e Castro e não há futuro sem memória eu nunca me esqueço de quem começa as coisas nunca porque infelizmente hoje com o pragmatismo que há na vida esquecemos isso tudo não há futuro sem memória não é possível nós estamos aqui a confirmar isso portanto caro Manel obrigado pela tua participação pelo teu contributo de um homem visionário repito-te pela terceira vez porque é mesmo e se há entidade que tem muito que agradecer são os oliventinos porque tu estás a fazer história eles talvez não entendam ainda tu estás a fazer história eles ainda não entenderam mas parte deles já entenderam estás a fazer história porque este novo mundo que está aqui a nascer que é outro completamente diferente daqueles que nos habituamos não pode deixar de ter um contributo dos nossos povos e países e do que eles representam no mundo portanto Manel muito obrigado pelo convite que me fizeste ao Ribeiro e Castro também que nos precedeu e aqui ao Eduardo porque o Eduardo num período de grande trabalho que tem tido nestes últimos dias ele privilegiou esta ação eu senti isso quando telefonava ele não podia atender com o muito trabalho que teve e tem e eu esperei porque sabia que ele ia conseguir tudo aquilo que quis montar aqui só não conseguiu uma coisa porque eu também não lhe consegui falar apesar de ser amigo dele que é a presença ainda que fosse por vídeo do António Guterres mas vocês compreendem mas ele não veio a Olivença aqui há um mês e tal por acaso suponho que foi há um mês e tal porque ele é um homem de cultura mas é mesmo o António Guterres eu trabalhei com ele fui secretário de Estado dele e o António Guterres é impressionante ele quando faz viagens estuda aquilo que vai ver de tal maneira mas é mesmo orgulhão que há tantas a pessoa parece que ele conhece tudo aquilo que visitou ainda que seja a primeira vez e portanto ele vira Olivença é uma grande diferença para uma realidade histórica entre os dois países que podem ter a certeza absoluta disso e mais eu estou convencido que ele quando deixar as funções que tem não deixará de voltar aqui oficialmente como o António Guterres telefonando ao Alcalde que nessa altura será pela 50ª vez Presidente da Câmara desta cidade muito obrigado muito obrigado doutor Vítor Ramalho peço desculpa muito obrigado doutor Vítor Ramalho pelas suas palavras queria só fazer aqui dois apontamentos muito breves já vamos um bocadinho atrasados porque depois vêm os alunos das escolas e têm que ir tudo o que acontece em relação à língua portuguesa e à identidade portuguesa em Olivença é fruto da vontade dos oliventinos os oliventinos é que decidem qual é o futuro deles mas o que não posso esquecer nunca que não eu agradeço as suas palavras para a minha pessoa mas tudo isto é fruto de uma associação que já não existe como tal mas está aí o espírito que é a Lengua de Ana e tenho que lembrar que os meus colegas da Associação à Lengua de Ana fazem parte desse trabalho um trabalho que foi durante muitos anos 11 anos trabalho duro mas que é reconfortante e foi o que nos levou até ao outro lado do Guadiana e quero aqui reconhecer também aqui as pessoas como o meu colega Joaquim Fuentes Rosa António Gonzales Carrilho e Raquel Santos entre outros e depois também gostava de dizer que uma vez que atravessamos o Guadiana tivemos a fortuna depois de bater à porta por uma primeira vez e passado um tempo uma segunda foi conhecer José Ribeiro e Castro e que trouxe uma madeixa na qual fomos tirando um fio e aí apareceu a Ucla apareceu Vitor Ramalho e apareceram muitas outras pessoas e gostava de ter hoje uma palavra aqui de agradecimento também porque é muito importante foi uma pessoa essencial que nos deixou há dois meses que foi Alexandre Patrício Gouveia e quero ter essa palavra de agradecimento dito isto como disse o Dr. Vitor Ramalho vamos ver a intervenção de António Sampaio da Nova embaixador da Unesco e que vamos aqui ouvir se faz favor Muito bom dia quero agradecer ao Alcaide de Olivença D. Manuel González Andrade e a todos os amigos e amigas que hoje se juntam para celebrar o Dia Mundial da Língua Portuguesa o dia 5 de maio foi instituído pela Unesco como Dia Mundial da Língua Portuguesa conhecendo assim o papel da nossa língua comum num trabalho num mundo num trabalho de junção dos países da língua portuguesa mas num trabalho que vai muito para além das fronteiras da língua portuguesa hoje quero recordar-vos a nossa língua como língua de cultura é uma das dimensões mais importantes da língua portuguesa e fazê-lo num ano do centenário de Natália Correira do centenário de Mário Cesarini do centenário de Eugênio de Andrade poetas extraordinários escritores extraordinários que deram à nossa língua uma dimensão imensa de cultura mas quero também recordar que a nossa língua é uma língua de criação é uma língua em que estão a surgir novas formas de expressão novos autores novos compositores novos artistas uma língua que tem uma enorme pujança criativa no Brasil em África em Angola em Moçambique em Cabo Verde na Guiné em Santo Médio em Timor-Leste uma língua que hoje tem uma pujança artística e criativa única no mundo e quero dizer-vos também que a criação é ciência e que há uma dimensão da criação que é a criação científica e afirmar a língua portuguesa como língua de ciência é dizer que é uma língua de futuro e que a ciência e o conhecimento se fazem também em língua portuguesa e que nesta afirmação do património científico mas também de uma criação científica se define muito do nosso futuro enquanto sociedades e também enquanto países de língua portuguesa a cultura a criação a ciência eis os três primeiros elementos que vos quis aqui recordar sobre a língua portuguesa mas vale a pena recordar três outras dimensões da língua portuguesa que são tão importantes como esta a dimensão da língua portuguesa como língua de comunicação como a língua mais importante no sul no hemisfério sul como a língua que cruza continentes que permite um diálogo entre continentes e que é também e não pode deixar de ser uma língua forte da diplomacia e uma língua importante no panorama internacional comunicação que é também convivialidade ou convivencialidade uma língua que permite o convívio convive entre povos entre culturas entre culturas que pensam de maneira diferente entre pessoas que pensam de maneira diferente que se expressam de maneira diferente mas que fazem parte em conjunto deste movimento e desta convivialidade no seio da língua portuguesa e o meu último ser é o ser inevitável de uma língua da cidadania de uma cidadania em língua portuguesa de uma cidadania nos países de língua portuguesa de uma cidadania que é consciência da importância dos direitos humanos entre nós e no mundo uma língua que tem de ser uma língua dos direitos humanos no sentido em que José Saramago o disse na cerimónia em que recebeu o Prémio Nobel no dia 10 de dezembro de 98 é nesse sentido que a nossa língua tem de ser uma língua de cidadania global e tem de ser capaz de promover os direitos humanos no mundo são estes seis seres da língua portuguesa que eu vos quis aqui trazer a cultura a criação a ciência a comunicação a convivialidade a cidadania façamos destes seis seres da língua portuguesa uma língua que é capaz de trabalhar hoje e sempre pela construção de uma humanidade comum que todos celebremos e comemoremos em Olivença e no mundo este dia mundial da língua portuguesa muito muito obrigado à Ucla por nos ter conseguido esta exposição de António Sampaio da Nova que creio que é elucidativa para haver direitos humanos também devemos respeitar a língua e devemos dizer que as línguas não morrem as línguas matam-nas bom sem mais dilações vamos entrar no apartado de narrativas da língua portuguesa onde vamos ter a sorte de poder contar com as intervenções de Mia Couto de José Eduardo Agualuza e de João Morgado que está presente Mia Couto e José Eduardo Agualuza fez tudo o possível para que pudessem estar presentes sabemos que são escritores com uma agenda de difícil marcação e graças ao Dr. Rui Lourido que é amigo pessoal de Mia Couto também conseguiu estas intervenções e que nós muito agradecemos e que gostaríamos de ter cá Mia Couto é aquele escritor que peço desculpa a todos os outros mas considero que já deveria ser Prémio Nobel da Literatura é aquele escritor que conseguiu transmitir a cultura de África através das suas letras onde representa muito bem todo o processo de colonização o sentir africano a maneira de falar criando provérbios que só Mia Couto pode criar e eu sou um amante da literatura de Mia Couto e é fantástico e então eu animo a todas as pessoas que puderem que leiam Mia Couto que é uma forma de também entender o mundo com outra perceção quando puderes Ángel se faz favor Olá o meu nome é Mia Couto eu sou um escritor de Moçambique e pedi a um o Rui Lourinho do meu amigo de há tempo pedi-me para falar um pouco sobre a língua portuguesa e como uma espécie de construtora como cimento de relações entre entre povos que têm a mesma língua mas que também têm outras línguas porque essa é uma é uma eu acho que essa é uma característica é uma propriedade da língua portuguesa que eu me fascina isto é quanto é que o português a língua portuguesa facilmente deixa de ser simplesmente totalmente portuguesa porque ela está aberta está disponível a receber os outros e a receber a lógica de outras línguas isso acontece em Moçambique onde há 28 línguas diferentes e são línguas de raiz banto com uma lógica de construção completamente diferente com uma filosofia subjacente completamente diferente das filosofias europeias e que mesmo assim o português consegue namorar consegue estabelecer laços de construção recíproca com essas línguas e faz-se uma troca faz ali uma espécie de contrabando cotidiano que alimenta a nossa própria língua materna mas também alimenta as outras línguas então acho que essa é uma lembrança importante porque quando a gente diz que Moçambique é um país de língua portuguesa é preciso perceber que isso é verdade mas também não é completamente verdade isto é maior parte dos moçambicanos não têm português como sua língua materna e falam como segunda língua portanto deveriam aprender na escola coisa que não infelizmente não sucede como uma segunda língua então o que é que eu acho que posso falar com um pouco mais propriedade é o uso da língua como uma espécie de mediadora de tradutora daquilo que são as oralidades e que são completamente dominantes em países como Moçambique Moçambique tem além de ter esta maioria de pessoas que moram que nascem e moram numa outra língua elas também têm uma lógica de construção do seu próprio raciocínio têm uma ligação com o mundo e com o seu próprio ser que passa por uma outra racionalidade e nós temos tendência a pensar que a oralidade é a ausência da escrita não é a oralidade é uma outra coisa é um outro modo de pensar e todos nós temos um pé na oralidade perdão e não é uma coisa dos povos primitivos não é uma coisa das crianças essa criança e esse esse chamado falsamente chamado primitivismo mora dentro de nós todos nós e portanto nós somos habitantes da oralidade e a língua portuguesa me parece que está muito disponível está muito aberta porque não porque ela seja particularmente diferente ou porque por essência tem qualidades que outras línguas europeias não têm não é isso todas as línguas têm as mesmas potencialidades só que a língua portuguesa casou-se foi viajando foi tendo dinâmicas de cruzamento com o Brasil com a África com outros continentes e por isso a língua portuguesa aceita muito ela está disponível e digamos namora sem perguntar primeiro o que é que é certo há muita gente em Moçambique que diz ah eu não tenho vergonha eu falo eu falo português com corta-mato o português com corta-mato é aquele que faz com que as pessoas não se fiquem inibidas por não saberem falar bem de acordo com as com as regras com as normas mas que usam tomam posse do português como como têm que fazer sem qualquer inibição sem qualquer sentido de minoridade ou qualquer outra ou qualquer outro preconceito então acho que como como eu espero que é o Rui eu hoje não estou muito eu estou doente mas não é não é por causa disso que eu que eu queria deixar de estar convosco e de e de vos dizer algo que me parece que é importante pensarmos juntos porque a celebração da língua portuguesa tem que ser feita não como se fez a celebração do passado a língua portuguesa não é um assunto do passado não é uma herança é uma coisa que se constrói todos os dias e a pergunta é de que maneira nós estamos hoje todos nós construindo essa ponte essa ligação esse nexo entre todos nós eu acho que essa é a grande pergunta porque senão fica uma coisa nostálgica e como se fosse uma como se o passado bastasse e não tivéssemos que ter um presente e um futuro que nos questionasse a nós próprios e nos permitisse perceber que o que estamos a fazer não é suficiente dentro dos nossos próprios países e é preciso também entender e dar espaço a que Moçambique está por exemplo construindo a sua própria lusofonia porque senão se não fizer isso ele próprio digamos é uma espécie de uma categoria excludente que não integra a maior parte dos moçambicanos e portanto tem que ser uma lusofonia que é a nossa que é aquela que nós vamos construindo e essa é a atenção que nós temos que dá uns aos outros grande abraço para todos vocês e para o Rui um grande abraço também abraço podemos podemos constatar que a língua portuguesa não tem situações portanto não se fala só em Portugal Miyakoto é escritor moçambicano agora vamos ouvir a intervenção de um escritor angolano como também é o doutor Vítor Ramalho e que nos vai nos vai deixar umas palavras as que nós muito agradecemos e Miyakoto diz simplesmente isto diz escrever me diverto e escrevo também porque quero saber como termina o poema o conto ou o romance e ainda porque a escrita transforma o mundo ninguém acredita nisto e no entanto é verdade e é verdade a língua transforma o mundo às vezes não queremos acreditar nisso portanto se faz favor Ángel quando puderes Olá boa tarde pedem-me que vos fale sobre a língua portuguesa a língua portuguesa no mundo em particular naquele território que é o meu os países africanos de língua portuguesa sobretudo Angola eu sou angolano nasci no Ambro em 1960 sou escritor chamo-me José Eduardo Agolosa quando me pedem para falar na língua portuguesa eu penso sempre num organismo vivo um organismo que se enraizou em diferentes territórios e que foi crescendo nesses territórios foi desenvolvendo nesses territórios o caso de Angola é bem bem especial Angola na altura da independência não deveria haver mais de 5% de angolanos a falar português como língua materna hoje mais de metade dos angolanos mais de 50% dos angolanos falam português como a sua língua materna e a esmagadora maioria consegue compreender a língua portuguesa este crescimento extraordinário deve-se a muitos motivos em parte porque após a independência o partido que tomou o poder era constituído sobretudo por pessoas ao nível das lideranças por pessoas de língua materna portuguesa por outro lado a própria guerra os diferentes exércitos porque havia dois exércitos em conflito usaram o português também para unificar o exército ou os exércitos e também os grandes movimentos de populações durante todos esses anos de guerra contribuíram para este crescimento da língua portuguesa o certo é que a língua portuguesa cresceu muitíssimo em Angola e ao mesmo tempo que crescia é importante dizer-se isto foi-se angolanizando ou seja os angolanos nós o que fizemos foi nacionalizar a língua portuguesa e a língua portuguesa hoje mais do que uma língua oficial é uma língua nacional e sendo uma língua nacional é ao mesmo tempo uma língua transnacional no sentido que é uma língua que atravessa as diferentes nações angolanas e contribui em grande medida para manter a unidade nacional em Moçambique a situação é um pouco diferente uma vez que o número de falantes não é tão elevado ainda assim a língua portuguesa em Moçambique eu estou neste momento em Moçambique viajando daqui a pouco para a Luanda para a Angola aqui em Moçambique a língua portuguesa no fundo desempenha um pouco o mesmo papel do que em Angola embora o número de falantes seja muito inferior de falantes como pessoas que falam português como língua materna e havendo também mesmo muitas pessoas que não falam simplesmente a língua portuguesa e não a compreendem a situação é diferente em cada país a situação é diferente a situação é uma ou outra em Cabo Verde onde as pessoas falam crioulo todos os caboverianos falam crioulo enfim pequenas variantes do crioulo caboveriano mas uma larga porcentagem é capaz também de compreender português e alguns falam até português como alguns dos caboverianos como língua materna ou paterna como diria o grande escritor caboveriano Germano Almeida que sempre dizia português para mim é a minha língua paterna e o crioulo é a minha língua materna porque o pai falava português e a mãe falava crioulo caboveriano enfim em cada país a situação é diferente da língua portuguesa mas o que podemos dizer é que em todos os nossos países em África a língua portuguesa vai bem e recomenda-se e está em crescimento e não só em crescimento mas num processo de grande vitalidade o que posso mais dizer-vos eu sobre esta nossa língua portuguesa talvez interessante notar que neste território da língua portuguesa que é uma construção conjunta de todos nós neste território da língua portuguesa não existe um polo não existe um núcleo central não é? as diferentes variantes da língua portuguesa influenciam-se umas às outras quer dizer por um lado devido à grande circulação de pessoas nestes territórios a comunidade brasileira que existe em Portugal hoje mas também à quantidade de portugueses que estão em Angola em Moçambique ou no Brasil agradecer novamente a Úcla pelas palavras de José Eduardo de Agualusa que nos fez chegar que nos fez chegar e que muito agradecemos bom é uma verdadeira honra ter tido exposições de Mia Couto e de Agualusa mas não é menos honra ter cá hoje João Morgado amigo de que é um escritório que é um escritório que é um escritório entre eles o literário Ferreira de Castro, o Virgílio Ferreira, e tem uma vasta obra. Se falamos de escritores moçambicanos e angolanos, João Morgado o que tenta é, através das suas obras, plasmar aquelas façanhas que portugueses fizeram, quer a Oriente, quer a Ocidente. Portanto, por um lado Pedro Álvares Cabral e por outro lado Vasco da Gama, e por isso tem uma magnífica trilogia e outras tantas obras magníficas. E hoje vem-nos com uma obra que vem muito mais além, que é a Oriente com Contos de Macau, e que quando quiseres dispor, João, se faz favor. Bom dia a todos. Agradecer desde já o convite do Sr. Alcalde de Olivença. É sempre um prazer regressar a esta terra. É sempre um enorme prazer. Saudar também Vítor Ramalho, a Secretária-Geral da Bucla, por este convite para estar aqui. Dr. Ribeiro Castro, e agradecer também ao meu amigo Eduardo. É sempre também um prazer e uma obrigação responder ao seu chamamento. É com muita emoção que estou aqui a celebrar o Dia da Língua Portuguesa, que, curiosamente, também é o meu dia, porque hoje é o meu dia de anos. E é sempre um prazer nascer no Dia da Língua Portuguesa, sobretudo para um escritor. Hoje seria um dia para estar entre amigos e família. Mas estou aqui e não estou a perder nada. Primeiro, porque estou entre amigos e, portanto, esse requisito está cumprido. E porque os falantes de língua portuguesa e defensores de língua portuguesa também são uma grande, uma enorme família. E, portanto, é um prazer estar aqui também a celebrar esta língua que nos é tão cara e é tão nossa. Eu hoje venho falar-vos de dizer que falar a seguir a Miyakoto e a Agualusa é um privilégio e uma responsabilidade. Sim, eles são realmente grandes heraldos de língua portuguesa. Há uns tempos atrás eu ia dar uma entrevista na RTP África e, sem estar a contar, encontrei-os num corredor e o primeiro impulso foi chegar a pé deles e dar-lhes um abraço grande. Isso prova o respeito e a admiração que tenho por eles. Hoje venho-vos falar aqui de um livro, Contos de Macau, um livro recente, que eu escrevi depois de uma passagem pelo território, exatamente para participar num festival literário em Macau. Sempre que posso, gosto de ser um embaixador da língua portuguesa. Eu creio que às vezes sou mais requisitado no estrangeiro do que propriamente em Portugal. Este ano acabo de vir de França, onde andámos na Rota dos Templários, para falar também de ficção e literatura histórica. Estive recentemente na Feira do Livro de Ciudad Rodrigo a lançar um livro em espanhol. No princípio do ano estive nas Ilhas de Bali, no maior festival literário da Ásia, também a representar Portugal. Sempre que posso, gosto de levar a língua portuguesa aos diversos cantos do mundo. Já não tenho que ir de caravela, hoje viaja-se de avião com mais comodidade, portanto não há razão para não continuarmos a calcorrear o mundo e a marcarmos a nossa cultura. Como disse, Contos de Macau é um livro que é um pouco diferente da minha obra literária. Eu tenho duas vertentes. Uma é o romance histórico, de investigação histórica, de que o Eduardo falou. Tenho a trilogia dos Navegantes, com o romance biográfico de Gama, de Pedro Alves Cabral e de Fernão Magalhães. Tenho um outro também sobre Luís de Camões e a escrita dos Lusíadas. E depois tenho uma outra linha de romance mais contemporâneo. Este fica aqui a meio caminho entre uma literatura mais contemporânea e uma certa investigação histórica. Quem escreve um livro ganha o direito de estar calado, não dizer mais nada. O livro fala por nós. E por isso eu não gosto muito de falar do meu trabalho. A gente fala sempre em causa própria. Eu fiz a apresentação deste livro na Casa de Macau, em Lisboa. E a doutora Cristina Alves, que é do Instituto Científico e Cultural de Camões, fez a apresentação da obra e disse coisas que até eu nem sabia. Que é um livro equilibrado, de dez contos, em que metade são de personagens femininos e dez de personagens masculinos. Metade dos contos tem o lado solar, ou seja, o que é bom de Macau. E a outra metade tem o lado lunar, que é o lado negativo de Macau. Portanto, parece um livro muito organizado. E eu gostaria de poder apresentar assim. Mas, na verdade, eu tenho que confessar que o escrevi de uma forma perfeitamente casuística. Ou seja, os contos foram surgindo um a um, sem esta disciplina, sem esta tentativa de equilíbrio, apenas com as impressões que tirei de Macau. E isso é realmente o que pode definir o livro. É um livro quase impressionista. Ou seja, não é um livro realista, mas sim um pincelar solto das impressões que acolhi de Macau. Das coisas que mais me impressionou, quando visitei o território, foi aquela harmonia, aquela conjunção de diferentes culturas. Aquela cultura oriental, marcada por uma presença portuguesa durante muitos anos. Portugal administrou aquele território, tem lá uma presença, uma marca, uma pegada. E essa pegada mistura-se com as outras pegadas do Oriente. E esta mistura, quando nós visitamos o território, quando encontramos as duas culturas a conviver naquele território tão pequeno, é realmente impressionante. Foi isso que eu procurei plasmar nestes contos. Ou seja, este encontro de culturas. Por exemplo, a título de exemplo, há uma história em que eu falo de um médico português que está no território e que a doença. E que lhe dizem para visitar um curandeiro chinês, de medicina chinesa. E ele se recusa a ir a um curandeiro, como ele dizia. Mas quando se vê já muito aflito, tem que recorrer à medicina chinesa. E depois há ali um jogo de confronto entre estas duas culturas, entre estes dois saberes. E isso realmente é um dos marcos de Macau. Estes encontros de saberes. É um livro que nos fala de temas muito fortes. É o amor, mas é também a droga, o contrabando, o ópio, a estria de chinesas. Mas depois também as pessoas que trabalham, as mães que trabalham para criar os filhos. Todo o sacrifício de sobreviver em tempos difíceis. Portanto, é um misto de emoções que eu procurei colocar nestes contos. Eu, quando participei no Festival Literário, a organização, o Ricardo Pinto, que é uma pessoa que faz imenso pela língua portuguesa no território. Ele é o dono de uma editora, ele é o diretor do jornal e de uma revista. Ele é o dono da livraria portuguesa. Ele é o responsável do festival. Portanto, é o grande dinamizador da língua portuguesa naquele território. Quando eu participei no festival, ele pediu-me para escrever um conto sobre Macau. Para uma publicação que eles iam ter e queriam uma participação de todos os escritores que tinham passado pelo festival. Então eu escrevi um conto para lhe enviar. E depois pensei, se calhar não é bem isto que eu lhe quero, eu vou escrever outro. E acabei por escrever outro. E depois escrevi o terceiro para ter opção. E estavam três contos escritos. E quando chegou a pandemia, ficámos em casa. A pandemia tem muita coisa negativa, como sabem. Mas há uma parte, que eu digo quase com vergonha, houve uma parte positiva, que foi o estarmos em casa a nos dar tempo para ler e para escrever, que é uma batalha que nós temos todos os dias. Ali tivemos um pouco de espaço para ler e escrever. E eu estava a iniciar um romance histórico, que curiosamente se passa em Espanha. Não me chegaram os livros que eu necessitava para trabalhar. E então o que eu tinha eram estes contos de Macau e ideias para outros contos. Então durante a pandemia desenvolvi o resto dos contos. E este é o resultado positivo daquela pandemia que me fechou em casa. É um livro que junta o real com o irreal. É um livro que joga com a cultura oriental, onde é possível aparecerem dragões. Por exemplo, eu falo aqui da Cinderela dos Pés Grandes. Não sei se sabem, mas a Cinderela, inicialmente este conto, não é um conto da Disney. A Cinderela é um conto chinês, muito antigo, que eu aqui vou resgatar da sua origem e vou transformar. A Cinderela é uma Cinderela de Macau, dos pés grandes, porque na China dizem que a beleza é apertar os pés para eles ficarem pequeninos, mas como a Cinderela era uma mulher enjeitada pela madrasta, as outras irmãs apertaram os pés e ficaram com os pés pequeninos, mas ela foi desleixada e, portanto, ficou com os pés grandes. Ou seja, ficou com os pés naturais. E o príncipe não era um príncipe, era um oficial português. Ou seja, vamos trabalhando as histórias, adaptando à realidade de Macau, à cultura dos dois povos. E falo de Camões, que terá passado pelo território. Falo de Peçanha, que marcou a língua portuguesa e marcou o território. Portanto, é um conjunto de contos que não têm uma linha, mas sim são variações à volta do mesmo tema. Uma vez mais realistas, com mais investigação. Por exemplo, falo das corridas de carros, do Grande Prémio de Automobilismo de Macau. Nós vamos investigar e juntamos a história à investigação que é feita. E, portanto, tem um pouco de realismo, tem um pouco de sonho, mas são, sobretudo, contos muito emotivos. A linha que une todos estes contos são as emoções. As emoções que são partilhadas em qualquer parte do mundo, onde Portugal andou. Qualquer parte do mundo, qualquer cultura, partilha as emoções. É isto que vos deixo convite para lerem este livro. Espero que gostem. Uma última palavra. No princípio do ano, estive em Düsseldorf, num seminário sobre o ensino da língua portuguesa no mundo. E muitas das intervenções falaram da dificuldade de ter professores por essa Europa fora. Ali falava-se da Europa. de ter professores para ensinar a língua portuguesa. Neste dia da língua portuguesa, deixar aqui o meu alerta, que é necessário realmente revermos estas redes de professores da língua portuguesa por todo o mundo. E se nestas datas nós dizemos que esta é uma língua que não é só de Portugal, que também é do Brasil, que também é de África, Então, que sejam todos estes países a assumir em coletivo o desafio de continuarem a levar a língua portuguesa a todo o mundo. Se Portugal já tem dificuldade de verbas, de organização, que seja esta uma responsabilidade coletiva. É este desafio que deixo no dia de hoje. Uma vez mais, obrigado pelo convite. Muito obrigado, João. É sempre um prazer ter-te cá. Muito obrigado. 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 Quero agradecer a gentileza da Márcia Souto, que teria a sua intervenção agora na valorização do papel da mulher para a língua. Não podemos esquecer que sem mulher não temos futuro e se não temos futuro não temos língua. Portanto, esse é o papel da mulher e que também tem uma palavra a dizer na língua. Eu pedi o favor de passar a sua intervenção posterior e se não der tempo para a tarde. Porquê? Porque agora vêm os alunos das escolas. Vamos ter aqui uma pequena obra de teatro e depois a intervenção de Tunecas Prazeres. e eles são limitados por tempo e são pequenos. E então eu agradeço imenso. De acordo? É só um momento a ver se... Perdão. É só um momento que vão dar entrada aos alunos. Está bem? Com licença. Com licença. Reis. Verão. O que é o que é o que é o que? Doce слonco. É só um momento que vão dar entrada aos alunos. Esses 오른coles que temos com licença docentralidade de Deus. Obrigado. 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 Bom, atenção, por favor, agradecemos a vossa presença das escolas de Olivença e aos professores, que muito agradecemos sempre a participação e a colaboração para qualquer atividade. Obrigado. Obrigado. Quero dizer, aproveitar, lembrar que o João Morgado trouxe livros que estão à venda e que pode autografar. Portanto, o João Morgado está aqui na primeira fila, se depois quiserem falar com ele. E agora vamos ter uma pequena obra de teatro, o Zé das Moscas, que é realizada pelos alunos da Escola Secundária de Poente de Ajuda de Olivença e que são dirigidos pela professora Andréa Machado. E, posteriormente, vamos ter a atuação do músico Tunecas Prazeres, que eu depois apresento. Então, quando quiserem, disponham para a obra de teatro, se faz favor. E, posteriormente, vamos ter a atuação do músico Tunecas. s Sure we've. E aí? Não sei o que que tem – são as senhor Zumbidos. Que venha e vamos, faça e voltam, desanam e torcam. Não entendo isto. Se você me segue, é o médico. O médico, faça e visite com isto de médico. Cá, por mim acho. Ah! Senhor doutor, um caso é que... Um momento, respire fundo. 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 Agora não respire. Já pode respirar. Um momento. O zumbido, senhor doutor, vem e vai. Um momento. Abra a boca. Já pode fechar. Então, de que que se queixa? Não consegue falar? Consigo, sim, senhor doutor. Mas como o doutor me disse que quer pisar a boca... Então, não tem que ir. Tenho, sim, senhor doutor. São assim os zumbidos. Que venha e vão. Faça de volta, desanam e torcam. O senhor costuma a lavar a cabeça. Por dentro ou por fora? Por fora, já se vê, porque o que eu vejo é que tenho uma quantidade de moscas à volta da caçola. Para o seu caso, os meus estudos de nada servem. E então, senhor doutor? Então o que é de fazer? Não tenho cura. Se as moscas o atormentam, grite-les e enxoteas. Passe bem. Sulte, mosca, sulte. Passe a ser. Para outra caixota, delícia. Oi, salao, cidadão. É comigo, senhor guarda? É consigo, sim. Você anda a alterar a ordem pública. Queixam seus vecinhos que não dormem porque você anda a gritar contra as moscas. Queixam seus lojistas que não têm clientes porque você anda a gritar contra as moscas. Ora, isto assim não pode continuar. Mas então, o que queres, senhor comandante? São assim uns zumbidos... Que vêm e vão. Passem e voltam. Desandam e tornam. Se tem que ir ela com as moscas, contrate uma bobada e ponha uma... uma ordem contra as sopradistas moscas e ponto final no assunto. Senhor doutor, aprovado. São assim uns zumbidos? Que vêm e vão. Passem e voltam. Desandam e tornam. É o que tem a ver com isso. Então, o senhor doutor médico disse que são as moscas. E o comandante da polícia disse que o senhor doutor é cá que a servia. Eu, eu, tantas notas mais dormida, tantos anos de estudo, para isto, eu não me darei um doido. Senhor doutor, calhe-se, o senhor ignorante. Calhe-se. Ora, se o senhor problema são moscas e mosquitos, vai ao veterinário. Ora, portanto, por consiguiente, pertença-lhe. Ora, viva, o amigo senhor das moscas. Então, como vai essa bizarria, a becerra, as ovelhas, os patos e as galinhas? Bem, bem. E a família? Então, ao que vem? São as moscas, senhor doutor. Ô, mecha, as moscas? Sim, são assim uns zumbidos. Que vêm e vão. Passem e voltam. Desandam e tornam. Está vendo? E depois? Depois de... E depois? Depois de... Irra, já ouvi. Então, ao que é que veio cá fazer? Foi o senhor doutor abogado que recomendou que viesse. Ah, o doutorzinho passou para mim. Sacudiu as moscas para cima do parceiro e ficou a rir-se. Pois deixe estar, que eu despaço. Se ten agravos contra os xixetos, desagravese diante do juiz. E deixe-me em paz. Olá, meus amigos das moscas. Gustavo, como vai? Mal, mal. De doutor para doutor. Neste caso, estou de esta quadra de un grande poeta popular. O Antonio Legia. É assim. Uma mosca sem valor pode ser com a mesma alegria. Na carica com doutor e como em qualquer outra buscaria. Senhor doutor Luiz, eu vou ser das moscas. Senhor doutor Luiz, presidente do tribunal. As moscas, não me deixem. Sim, só assim um de um zumbido. Que vem e vão, passam e voltam. Deçam no entorno. Fico meu amigo sabendo que cada mosca tem a sua lei. Não acorde o caspensa. Só posso aconsexar-lhe que assim que vir a uma, le de uma pancada. E então? O senhor presidente do tribunal não me manda prender por andar a matar moscas. Prenderlo por cazar moscas. Que ideia? Paso desde aqui. Uma licença que autoriza matar todas as moscas do país. Esteja onde estiveram. Esteja onde estiveram. Esteja onde estiveram. Esteja onde estiveram. Não há mosca, hein? Já que tenho licença. Morreu? Matem a mosca. Até viro. Parece que já não sinto os zumbidos das moscas. Pois não, já não ouço os zumbidos. Fugirem das moscas. Viva! Estou curado. Viva! Muitos parabéns. Aqui nota-se como falam português nas escolas de Olivença. e foi uma paródia divertida. Muito obrigado, obrigado aos professores, obrigado aos alunos e estando de parabéns. Muito obrigado. Então, para encerrar a parte da manhã, vamos ter a intervenção de um magnífico cantor que é Tunecas Prazeres, é São Tomense, de São Tomé e Príncipe, e Tunecas é um artista multifacético que canta outras músicas da lusofonia. Ele até queria trazer um acompanhamento, mas ficará para outra ocasião, devido a que também tem que estar hoje em Lisboa às sete horas, então também para deleitar aqui os nossos alunos. Tunecas, quando quiser, pode subir ao palco, se faz favor. Obrigado. 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 Segundo, dois, três, alô. Alô. Ah, e... Obrigado. 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 Falando em língua portuguesa, é falar de Camões, e já que tivemos recentemente em Lisboa, em Portugal, um grande cantor brasileiro ganhou o Prêmio Camões, eu vou interpretar aqui uma canção dele. Para começar. Chico Buarque. Pai, afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice, Pai. De vinho tinto de sangue, como beber dessa bebida amarga, tragar a dor e engolir a labuta, Mesmo calada a boca, resto o peito, silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da Santa, melhor seria ser filho da outra, outra realidade menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta, Pai, afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como é difícil acordar calado, se na calada da noite eu me dano, Quero lançar um grito desumano, Que é uma maneira de ser escutado, esse silêncio todo uma tordoa. A tordoada eu permaneço atento, na arquibancada pra qualquer momento, Ver emergir o monstro da lagoa, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. De muito gorda a poca já não anda, De muito usada a faca já não corta, Como é difícil, Pai, abrir a porta, Essa palavra presa na garganta. Esse pileque humérico no mundo, De que me vale ter com a vontade, Mesmo calada a coca resta o peito, Dos bêbados do centro da cidade, Pai, Afasta de mim esse cálice, Pai, Afasta de mim esse cálice, Pai, Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Talvez o mundo não seja pequeno, Nem seja a vida um fato consumado, Quero inventar o meu próprio pecado, Quero morrer do meu próprio veneno, Quero perder de vez tua cabeça, Tua cabeça perder teu juízo, Quero cheirar fumaça do óleo diesel, Me embriagar pra que alguém me esqueça, Pai, comigo. Afasta de mim esse cálice, Pai, Afasta de mim esse cálice, Pai, Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Chico Buarro. Brasil. Agora vamos até Cabo Verde. Vou trazer aqui uma morna, É só para frisar que se tiverem com alguma atenção, Vão perceber o que é que eu vou cantar em crioulo. Ou seja, crioulo está muito próximo do português. Cata, pensa, minha criou, Nem bocata, imagina, Lúdia de bom, um tem sofrido pergunta lua na céu lua minha companheira de solidão lua vagabunda de espaço que tá concheto do minha vida minhas desventuras ele que tá contado minha crítica tudo que tem sofrido na ausência e na distância mundo botar ao lado com mim num jogo de cabra cega sem taprisseguim mas cada volta que mundo dá e tá trazendo o futuro mantiga mais pra Deus mundo Bota rolado com mim Num jogo de cabra cega Sinta prissiguinho Mas cada volta que mundo dá Ele tá trazendo um dor Pantiga mas Pra Deus Cabo Verde Agora vou tocar uma música portuguesa Para os alunos aqui Vê se conhecem isto Quem vem atravessa o rio Junto à Serra do Pilar Vem um velho casario Que se estende até ao mar Quem te vê ao vir da ponte És cascata e sanjoaninas Erigidas sobre o monte No meio da nebulina Por ruelas e calçadas Da ribeira até a foz Por pedras Que nos ocultam 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 E é sempre a primeira vez Em cada regresso a casa Te rever-te Dessa altivez De milha preferido Já que estamos em Portugal Canoa da velha erguida Que vens do cais da ribeira Que aivota que andas perdida Sem encontrar companheira O vento sopra nas vagas O sol parece morango O tejo baila com as vagas Para ensaiar um fandango Canoa Conheces bem Quando a norte pela proa Quantas ocas tem Lisboa E as muralhas que ela tem Canoa De vela panda Que vens da boca da barra E trazes Naragem branda Gemidos de uma guitarra Seu arras prendeu a vela E se adormeceu deixá-lo Agora Muita cautela Muita cautela Não vá ao mar Acordá-lo Canoa Olha ajuda Canoa Conheces bem Cacuti Cacuti A barroa Nunca mais voltas ao cais Nunca 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 Boa noite. 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 que têm que ir para a escola, ficam os mais adultos. Muchas gracias, muito obrigado pela vossa presença ao Colégio Francisco Ortiz López. Muito obrigado. 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 O que não sabia é que o Tonecas fazia anos. Então, antes do Tonecas intervir, vamos cantar o parabéns ao João e ao Tonecas. Acho que é o mais correto, não é? Então vamos lá, à capela. O que não sabia é que o Tonecas intervir, não é? Bem, eu tinha isto guardado para o fim, mas o João antecipou-se. Então, o amigo Tonecas Prazeres, que teve a gentileza vir propositadamente de Lisboa, a convite da UCLA, vai-nos encerrar amanhã. Não sei se a Márcia quer intervir ainda de manhã, se lhe convém. Estamos à sua disposição. Agradecemos a sua gentileza, de todas as maneiras, como quiser. Com fios feitos de lágrimas passadas, Os meninos do ano fazem alegria, Construem sonhos com os mais velhos de mãos dadas, E no céu descobrem estrelas de magia. Com os lábios dizer nova poesia, Soletram as estrelas como letras, E vão juntando no céu como pedrinhas, Estrelas letras pra fazer novas palavras. Os meninos à volta da forreira, Vão aprender coisas de sonho e de verdade, Vão aprender como se ganha uma bandeira, Vão saber o que custou a liberdade, Com os sorrisos mais lindos do planal, Fazem continhas engraçadas de sumar, Somam beijos com flores e com suor, Multiplicam amanhã cedo por o ar. Dividem a chuva miudinha pelo milho, Multiplicam o vento pelo mar, Soltam ao céu as estrelas já escritas, Construções que brilham sem parar. Os meninos à volta da forreira, Vão aprender coisas de sonho e de verdade, Vão aprender como se ganha uma bandeira, Vão saber o que custou a liberdade, Palavras sempre novas, sempre novas, Palavras desse tempo sempre novo, Porque os meninos inventaram coisas novas, E até já dizem que as estrelas são do povo. Menina bonita, com tranças de trigo, Sorrindo à janela, Vem dançar comigo, E os homens fizeram, Um acordo final, Acabar com a guerra, Acabar com a guerra, Acabar com a guerra, Viver em amor, Vou levar-te comigo, Vou levar-te comigo, Vou levar-te comigo, meu irmão, vou levar-te comigo, vou levar-te comigo, vou levar-te comigo, vou levar-te Olá, vozinha, poetas, pastores, estudantes, ministros, grameiras, doutores, que os homens fizeram Eu vou levar-te comigo, vou levar-te comigo, vou levar-te comigo, vou levar-te comigo, meu irmão, vou levar-te comigo, vou levar-te comigo. Vou levar-te comigo. Obrigado! Do tipo atrevida, do tipo acanhada, do tipo vivida, casada carente, solteira feliz, já tive donzela e até meretriz Mulheres cabeça e desequilibrada, mulheres confusas de gangue de paz Anima delas me fez tão feliz como você me faz Procurei em todas as mulheres a felicidade Mas eu não encontrei, fiquei na saudade Fui começando bem, mas tudo teve fim Você é o sol da minha vida, a minha vontade O sino e mentira, você é verdade É tudo que um dia eu sonhei pra mim Quem mostraba o escamio, o lor Quem mostraba o escamio, o lor Es camio pra santo mer Quem mostraba o escamio, o lor Quem mostraba o escamio, o lor Es camio pra santo mer Como é que é? Só dá Só dá Só dá Dizinha terra Sane e clã Só dá Dois Só dá Só dá Dizinha terra Sane e clã Dizinha terra Sane e clã Só dá Dizinha terra Sane e clã Só dá Dizinha terra Só dá dois Só dá Só dá Dois Muitos Que faleceu Precisamente ontem Seu nome João Soria Que levou A música De São Tomé Pra muito longe Vou tocar aqui O tema dele A CIDADE NO BRASIL 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 ambiente da lusofonia da língua portuguesa em diferentes contextos Boa tarde a todos depois desses aniversariantes que eles que lhes deram prenda com João Moriado, com o livro e com a neta brasileira, agora com a música nós passamos agora a valorização da mulher na língua portuguesa quero saudar fiz um pequeno texto só para sistematizar o pensamento e não não devagar muito por isso, peço a sua permissão para fazer a lei de hoje quero saudar todos os presentes destacando as entidades e personalidades do mundo da cultura foi com o maior gosto que aceitei o convite que me foi feito pela UFLA e manifesto a minha gratidão em poder celebrar com vocês o dia da língua portuguesa nesta bela e interessante cidade de hoje desse modo reconheço o privilégio de estar presente neste evento pois assinala mais um momento de tematização do universalismo da língua portuguesa e de reflexão sobre a sua importância no contexto global a reflexão sobre o estatuto e o papel da língua portuguesa no mundo não só é necessária e importante como me parece prioridade estratégica se não mesmo geoestratégica e o doutor Vitor Ramalho tem que falar muito tarde disso mesmo implicando abordagens complexas, especializadas e segmentadas que passarão naturalmente pelo recorte da contribuição ou das contribuições das escritoras dos países de língua oficial portuguesa e ou de suas respectivas diálogas em abono de uma inscrição segura entre os grandes idiomas do planeta e o tema que a MinCompete reflete hoje é o contributo da mulher na valorização da língua portuguesa e para a valorização da língua portuguesa faço não como uma especialista no tópico mas como professora e, sobretudo, editora como disse, da Rosa Portelana mas também organizadora do Festival de Literatura Mundo do Sal que é um evento criado para pensar o ordenamento e a canonização e as novas formas de olhar o diretório das literaturas optando neste painel por um recorte no tema de modo a dar ênfase no uso artístico da língua portanto, o enfoque será na produção literária das mulheres e o quanto impactam na língua considerando, já tendo sido ultrapassada a questão do julgamento de valor quanto à qualidade da literatura produzida por homens e a produzida por mulheres sendo assim que está indissociável o valor literário do gênero que tem a produzida isso me permite uma parte só para recordar o há tempos propalado fator diferencial da política feita por mulher da do homem sendo aquela vista como mais humanizada a realidade e o pensamento crítico nos obrigaram a perceber ser uma falsa percepção pois as mulheres que ocupam os espaços de poder político ou qualquer outra esfera social devem não fazer pelo mesmo motivo dos homens injustiça e representatividade sendo como sabemos injustificável que uma parcela considerada dos seres humanos esteja apartada de qualquer atividade humana assim, conclui-se que pode que deve haver bons e maus políticos de qualquer um dos gêneros sendo preferido, por razões óbvias que haja mais bons que maus por isso, por extensão constata-se que pode haver tanto excelentes como medíocres escritores e escritoras mas para que cheguemos a tal ponto é preciso que haja igualdade de oportunidades sendo isso, ao meu ver, o que realmente importa a professora Lúcia Jolim afirmar uma vez e a doada para ter assegurado o direito de falar enquanto o outro é silenciado o sujeito que fala se investe de um poder adivindo do lugar que ocupa na sociedade delimitado em função da sua classe, raça entre outros referentes e de gênero e esses definem como paradigma do discurso proferido historicamente esse sujeito imbuído do direito de falar é classe média alta, branca e pertencente ao sexo masculino por conseguinte, o vasto e diverso manancial da escrita criativa produzida pelas mulheres interpela no tempo e no espaço uma análise diferenciada e uma consciência crítica de que ela se infide por todos os gêneros literais poesia, romance, crônicas e contas drama também, se acha por razões históricas adivindas de modelos patriarcais das nossas sociedades as mulheres permaneceram subalternizadas e em muita medida ostracizadas nas diversas áreas de conhecimento que conferem poder nomeadamente o poder da escrita inclusive da escrita criativa e a esta situação ou condição é ainda notória quando conferimos a participação barra reconhecimento por parte das grandes instâncias que fixam o cânone o reconhecimento a notariedade e a reputação como qualquer outro canto a literatura foi um espaço maioritariamente masculino para conseguir ocupar qualquer espaço no centro desse poder de fala e de escrita estética tem sido necessário notável luta ao longo do processo histórico por parte das mulheres sabendo assim que raça classe social a nacionalidade e história são determinantes literários tão significativos quanto os gêneros talvez tenhamos ainda que responder a pergunta existiria uma linguagem feminina na arte? aquilo que respondo e cito mais uma vez agora a pesquisadora Nelly Coelho abre a arte evidentemente não são perguntas ociosas ou gratuitas e tem a sua razão de ser uma vez que em passado recente acreditava-se em diferenças de ordem biológica que determinariam a criação artística do homem e da mulher o primeiro sendo ativo forte e dinâmico seria dono de uma arte de uma arte idêntica à sua natureza viril enquanto a segunda sendo sensível estrage psicologicamente sutil afetiva ingênua etc. criaria uma arte também delicada estrage como vemos já nessa diferenciação está patente a presença do modelo de comportamento que se considerava ideal para a mulher para que não haja confusão indesejada quanto a conceitos proponho-me aqui ao falar de escritora diferenciar literatura feminina de literatura de autoria feminina já que a persona literária independe do gênero do autor podendo haver literatura feminina produzida por homens e por mulheres o que para mim seria temerário abster da ideia de literatura como criação e transposição de alteridade via linguagem incorrendo risco do exercício extremo do conceito de lugar de fala de modo as certas abordagens venham a ser proibidas por pessoas cuja experiência ativa não corresponde a da persona que escolhe ensinar o seu texto e daqui Paulo é um exemplo clássico que embora do gênero masculino tem uma escrita feminina muito forte mas voltamos a questão do reconhecimento o prêmio Nobel de literatura uma das grandes instâncias legitimadoras da canonização literária de 1901 a 19 a 2023 um total de 119 laureados apenas 16 são mulheres o que em termos de representatividade feminina nos diz claramente a desproporção de gênero que aí vai nós recebemos-nos a língua portuguesa que é tanto a língua de Camões como a de Antônia Ficchi escritora jornalista e compositora nascida na ilha de São Nicolau em Cabo Vento em 1805 e primeira mulher a fundar e dirigir um jornal em Portugal sendo portuguesa que é tanto de Eugênio Tavares quanto da premiada escritora cabediana Dina Saluz que é tanto de Amilcar Cabral como de Sônia Sultoane tanto de Vepetela ou de Agualusa como de Dianília Pereira de Almeida língua portuguesa que é tanto de Machado de Acísio de Guimarães Rosa como de Adélia Prado embora recentemente o governador do estado de Minas Gerais numa entrevista numa rádio demonstrou não saber de quem se traz língua portuguesa que na sua plasticidade abrangência foi e ou é material de uso artístico para Patrícia Mello Sofia de Mello Brainer Paulina Silviani Ana Luís Amaral a ideia Avelino Fires Conceição Lima dentre muitas outras espetas que contribuem na construção diária do arcabouço literário em português tomando a escritora Ana Paula Tavares como recorte Qual o contributo dessa para a valorização portuguesa com publicações em poesia como os títulos ritos de passagem o lago da lua diz-nos coisas amargas como frutas ou em prosa o sangue da bugantilha a cardíaca de Salomé o rio preso nas mãos entre outras Sumando também a escritora Cora Coralina como outro repórter repórter nas suas obras como poemas dos becos de Goiás e histórias mais meu livro de cordel vintém de cobre meias confissões da minha histórias da casa velha da ponte ou Sofia de Mello Brainer Anderson com as publicações poéticas como histórias da terra e do mar a menina do mar o cavaleiro da dinamarca o nome das coisas entre suas obras mais emblemáticas ou ainda o da rio com prestágio balada do festival ódio fragmentário que contribuições para a nossa ditosa língua os escritos de Carolina Maria de Jesus e o seu diário de uma favelada que revolucionou não só a sua vida mas de outras ou a escrivivência negra de José João Avarista ou Alice Ruiz cujos raicais são tão valiosos quanto os de Paulo Lenin que contribuições para essa nossa língua foram dadas por Noem de Souza Aldo de Pedro de Santos Hélia Corrêa Vera Duarte Amélia da Lomba que melhor que a linda beja reverbera via língua portuguesa a santa homensidade nas suas inúmeras andanças pelas escolas mais e melhor leitura dessas escritoras como de outras não citadas aqui ajudarão a conhecimento histórico cultural literário linguístico mais alargado e que é de bem do lugar e do tempo do outro Equação nessas escritoras entre tantas não por um critério de valorização mas de democratidade do olhar desce que às vezes nos afasta mas voltando a legitimação com os olhos de império usando a inferência do professor Romy Babas e para pensar no Cânone que Cânone imediatamente faz me lembrar do crítico literário Harold Bloom que publicou em 1994 o Cânone Ocidental em que elenca como fundamentais na história da nossa literatura 23 escritores sendo apenas 3 mulheres Jane Austen Emily Gibson do Cânone e do Cânone ora estaria o famoso professor norte-americano como muitos nos avisaram reforçando a ideia da fraca representatividade das mulheres ou ainda desconsiderando o valor dos textos produzidos por mulheres e que Sarco por exemplo não é um caso isolado e que na história da literatura mundial há várias produções de autoria feminina sobretudo a partir do século XVI as antologias como se sabe é um importante elemento de divulgação e canonização assim não seria paradigmático que o excelente projeto de edição do livro Literatura Mundo Comparada Perspectivas em Português são dois volumes com cerca de 250 autores mencionados apenas perto de 40 sejam mulheres ou ainda que o Prêmio Camões o maior galardão da língua portuguesa em suas 34 premiações tem apenas premiado sete escritoras Raquel de Queiroz em 93 Sofia de Mello Bryan em 99 Maria Velho da Costa em 2002 Agustina Bessa Luiz em 2004 Lívia Fagundi Félix em 2005 Elia Correia em 2005 Paulina em 2021 está sendo hoje premiada como se lembrava Mas fora de tais instâncias quais as contribuições para energizar para energizar e vitaminar essa língua certamente os escritos de Orlando Amariles e de Orlando Amariles e de Orlando Amariles e de Orlando Amoraz aqueles de Lívia Natália e de Cecília Morelli para a Mafalda Leite e da Bento Guerreiro os dados lançados da mesa mais de exclusão que de inclusão mais de hegemonia que de igualdade e paridade de reconhecimento escondem a real e efetiva contribuição das mulheres para o fortalecimento e a afirmação da língua portuguesa O que pretensamente pode ser visto como instância de legitimação da mulher no cânone literário e lusófono que assim pudemos inferir esconde mais do que reverla e turva a nossa real compreensão do espaço Naturalmente que o espaço ocupado pelas escritoras de língua portuguesa tem crescido cada vez mais contudo mesmo com a criação de novos espaços para reflexão e luta pela literatura produzida por essas autoras pode ser observado que esse universo ainda não deu tanto espaço de representatividade para as mulheres negras e para aquelas fora dos eixos centrais de Portugal e do Brasil na medida que para além do patriarcalismo prevalecente essas ainda enfrentam o racismo na luta pelo reconhecimento será enorme talvez incomensurada o papel causal das nossas literaturas produzidas por mulheres para a dimensão plural da lusofania os textos literários bem como o seu uso estético pelo viés feminino trazem para esta comunidade que é uma comunidade de estados povos e de culturas mas estímil ao diálogo intercultural permitindo em último análise a construção efetiva de fontes entre universos distintos plurais portais e a partir deste elemento comum que é a língua fiquemos atentos conscientes e abertos a viagem por outras experiências outras culturas outras vidas outros escritos outras abordagens pluralidade e diversidade que nos ajudam a responder a essência do questionamento do Caetano Veloso na letra da música língua o que quer o que pode essa língua autor o desafiante das margens pela poderosa voz de Elza Soares o que quer o que pode essa língua essa língua tem de poder estar grávida do que a estética diz respeito grávida dos escritos também das mulheres que falam e escrevem em português e seguramente pode estar inteira a desafiar os cânones a reprogramar os centros a reconfigurar as estéticas de recepção pode e quer essa língua ser grande global globalizada na medida em que a sua pluralidade reside na metáfora de uma árvore cujas raízes se ramificam em diferentes direções e em risomas de livre e generância creio que a adoção de uma pedagogia intercultural verdadeiramente emancipada através da didática da leitura e da análise do texto literário e a aposta no estabelecimento de um diálogo intercultural poderão ajudar a inverter a tendência de formulação de olímpicos e campeões com ressonância pelos prêmios recensões e reconhecimentos como também pelas vendas de participações em feiras conferências só se não falar em tradução e circulação internacional território onde as mulheres são minoritárias escravos ainda de estereótipos e de visão acrílica do mundo arredadas das problemáticas aqui levantadas e que em boa hora os promotores desse evento agendaram para uma abordagem muito obrigada muito obrigado muito obrigado pela sua intervenção acho que foi muito importante mais uma vez recordar o papel da mulher a música é outro campo que vai à frente da literatura porque a música tem outra expressão e até é mais fácil de aceder à música a literatura é um bocado mais complexo o papel da mulher sabemos a importância que tem como disse antes se a mulher não há futuro não há futuro não há língua temos que começar a olhar para em vez de falar de raças falar só de raça humana é a única que existe para mim a raça humana e começar a falar de homens e mulheres é melhor falar de pessoas ser humano e quando falamos de ser humano então estamos a englobar todos muito obrigado pela vossa participação por todos os intervinentes que tiveram da parte da manhã agradecer mais uma vez à Ucla às escolas e a todas as pessoas que assistiram a esta jornada da parte da manhã agora vamos fazer uma breve pausa para o almoço e às 5 horas cá estaremos para a parte da tarde também haverá algumas intervenções bastante interessantes e depois às 8h30 teremos no Pátio de Armas do Castelo a música de Cabo Verde com Sandra Horta Boa tarde Boa tarde muchas gracias muito obrigado e até logo